Como seria se você fosse presidente da Coreia do Norte por um dia? Vamos ouvir. Ah, vai o Arnold de novo. Isso aqui. Isso é um filme? Eu não conheço. Nossa, virou o Kim Jong-un. Nossa, é muita gente, velho. É verdade, você tem que amar ele, obrigatoriamente. Estilosão? Fotos Tumblr. Ficam na moita no estilo Fortnite. Será repelida por suas paredes cobertas com laxos de chumos. Mas a casa fica inteira, é isso. Eita, encontrou com o Trump. Pronto, mudou ele. Colocou o dublinho, o Arnold. Caramba, esse trem é muito lento. Mas não é para um avião, né não? É bem sucedida, como você pode ver. E 10 milhões de pessoas podem morrer de fome, claro. Mas ainda restam 15 minutos. Mas ele tá nem aí, né? Gente, é melhor você não ir lá por cerca de 20 minutos. Ok, tudo bem, se isso é para a segurança do Estado. Somente o presidente pode usar o banheiro móvel. Todas as amostras de urina e fezes são coletadas para monitorar sua saúde e garantir que nenhum espião, Deus o livre, descubra suas doenças. Imagina isso tudo. É sério que é assim, né? E depois disso aí, ninguém vai pensar que o presidente ficou aqui. Eita. Os serviços de segurança não deixam uma única impressão digital, o cabelo do glorioso governante. Que isso, velho? Todo mundo já está esperando por você. Não diga nada. Nossa, eu não esperava que era tão exagerado assim. Eu sabia que o presidente dos Estados Unidos não enviarei um convite para uma reunião no WhatsApp. Ai, ferrou. Protegeu ele? Ufa. Ei, perdeu um dedo. Sacanagem. Nossa, você sabia que lá era tão exagerado assim a ponto dele entrar no lugar e depois vir uma galera para poder limpar para ninguém saber que ele esteve lá? Mas e aí, já deixou o like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já enviou esse vídeo para os seus amigos? Tudo isso é de graça, então você pode fazer sempre. Tenta chamar pelo menos um inscrito novo por dia aqui para o canal que a gente consegue chegar em um milhão de inscritos até o final do ano. Bora lá, vai ser difícil. Mas vocês conseguem, eu tenho certeza. E agora clica em um dos vídeos que está aparecendo aí na tela que eu separei especialmente para você. Assiste pelo menos uns três vídeos direto aqui no canal. Faz aí a sua pequena maratona de killi. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.